Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim em Tempo. Amanhã desta segunda-feira começa agora. Na Zona Leste de Manaus, um jovem de 19 anos morreu afogado em um balneário nesse domingo no Colônia Antônio Aleixo. O afogamento foi por volta das 2 horas da tarde. Joel de Souza Barros estava no balneário com a irmã dele e alguns amigos. O jovem de 19 anos estava bem próximo àquela área de pedras. Segundo o corpo de bombeiros, ele havia consumido álcool e não sabia nadar. Foi quando ele caiu no rio e desapareceu. Caiu num local onde não tinha pedras, era um vão direto, 10 metros aproximadamente, segundo a informação dos nossos bombeiros que estão realizando a busca. E até tentou acenar, mas como estava distante, não foi possível que os outros chegassem para fazer o salvamento do mesmo. Segundo alguns banhistas, o balneário não tem salva-vidas e os afogamentos são comuns naquela área. Como você pode ver, é uma área onde encontra muitas pedras, a gente não sabe exatamente onde está pisando. Então, não foi uma área que foi catalogada ainda, não foi uma área que foi feita ainda um reconhecimento pelas autoridades. E você pode verificar também, não tem um salvavidas aqui, guarda-vidas. E pelo desconhecimento dessas informações, pode realmente se tornar uma área de perigo para os banhistas. Os bombeiros chegaram ao local em menos de 15 minutos e, depois de duas horas de buscas, encontraram Joel. O corpo dele foi levado para o Pelotão Fluvial, no centro de Manaus. De lá, seguiu para o Instituto Médico Legal. E um taxista de 22 anos foi assassinado com um tiro no Educando, Zona Sul da capital. As informações com o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira e a vítima foi identificada como sendo o taxista Vandlenberg Ferreira Roque, de 22 anos. Nós conversamos agora há pouco com o delegado do 1º Distrito Integrado de Polícia, Fabiano Nascimento, que comentou sobre o assassinato, que segundo o delegado, a vítima estava com dois passageiros dentro do táxi. A Polícia Civil descartou que o taxista tenha sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Formações apuradas aqui, né, que tinham já duas pessoas com ele, né, no carro. E chegou aqui no local, só houve um tiro, né, bem na testa, certeiro, e deixaram os pertences, dinheiro e joias e deixaram o carro também, né. O veículo foi removido para o pátio também da delegacia especializada em homicídios e sequestros, que vai dar seguimento aí às investigações acerca deste assassinato. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Jocely. Um venezuelano morreu depois que um carro invadiu o quarto onde ele estava dormindo, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Depois do acidente, a mulher que conduzia o veículo fugiu do local. O acidente foi por volta das 4 horas da manhã desse domingo na Avenida Praia da Ponta Negra. No local, ainda tinham marcas de sangue e cacos de vidro pelo chão. Segundo os moradores da área, o carro veio em alta velocidade daquela direção e acabou entrando nesta agência de viagens. Aqui dentro, dormia o venezuelano Omar Henrique, de 57 anos, que morreu na hora. Uma câmera de segurança de uma empresa que fica próxima à agência de viagens registrou o momento da colisão. Nas imagens, quatro pessoas aparecem saindo do carro depois do acidente. Dois homens e duas mulheres, uma delas a condutora do veículo. Repare nesta imagem. Um homem se aproxima em uma motocicleta e foge com uma das ocupantes do carro. Já a motorista foge correndo do local. Segundo o proprietário do prédio onde funcionava a agência de viagens, os dois homens que aparecem nas imagens foram presos e o carro apreendido pela polícia. É um negócio trágico, né? Muito difícil. Muito difícil de você entender isso. Por que as pessoas fazem isso? Por que correm tanto nessa avenida que é tão curta? É uma avenida curta que não dá um quilômetro de distância. É comum, alta velocidade aqui? Aqui a velocidade ultrapassa os 160 por hora. Parece uma cidade sem lei. A vítima chegou em Manaus no sábado e estava de viagem marcada para a Argentina na manhã desse domingo. Ainda sobre polícia, nós vamos a Parintins. Um homem foi preso por ameaçar o filho de apenas três meses de idade de morte. Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Alô, amigos do Boletim em Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Manhã muito movimentada, muitas ocorrências no final de semana aqui na cidade de Parintins. Há poucos minutos, a polícia militar apresentou Elielson Paz Barros, 33 anos. Ele é acusado de ter tentado matar o próprio filho, uma criança. Vamos conhecer os motivos pelos quais ele foi preso por uma guarnição da polícia militar. Segundo a polícia, Elielson havia se trancado no quarto com uma criança de três meses de idade. Seu filho, armado com uma faca. Familiares chamaram a polícia depois que o mesmo anunciou que ia matar o próprio filho e depois se mataria. A guarnição comandada pelo cabo PM de Lima foi quem atendeu a ocorrência. Algumas pessoas informaram a gente que ele estava em posse de um filho menor de uns três meses e estava ameaçando matá-lo caso a gente chegasse perto. Então a gente esperou um pouco até que a tia dele tirasse a criança de suas mãos e a gente efetuou a detenção do mesmo. Elielson Paz Barros está no regime semiaberto. Ele cumpre pena por roubos, assaltos e arrombamentos. Ele contou que havia sido atendido com a mulher porque a mesma o estava traindo, mas negou que tivesse tentado matar o próprio filho. Porra, eu estava lá e a mulher veio querer me bater, porra. Me rasgou a minha camisa tudinho, quer dizer que só mulher pode bater. Aí eu fiquei na minha, ela queria ir embora, porra. Aí eu deixei ela ir embora, porra. Aí foi na hora que eu bebi uma cachaça ali, parece que subiu, porra. E aí, o caso da criança lá? Criança, o que tem meu filho? Porra, você queria ir embora? Não, não, jamais. Eu queria me matar. Isso eu confesso, prefiro me matar, porra. Direto da terceira delegacia de polícia, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Aqui na capital, quem gosta de peixe e pôde comprar pirarucu fresco nesse domingo, cerca de três toneladas do pescado foram vendidas na Fundação Amazonas Sustentável, no Parque 10. Na entrada, já dava para ver uma fila com mais de 50 pessoas. Seu Manuel veio do bairro Mundo Novo, na Zona Norte, só para garantir o almoço. Agora você vai fazer o que com esse peixe todo? Vamos saborear ele. Um dos atrativos é o preço baixo. O quilo do filé do pirarucu é vendido por R$ 18,00. Já o peixe inteiro custa R$ 8,50 o quilo. Para aproveitar a promoção, peixe de qualidade na feira, muita gente estava reclamando aqui na fila, que na feira você compra o pirarucu e leva o jacaré. Aqui a gente viu que é tudo de qualidade, preço bom. A gente aproveita assim, né? Tanto que no domingo está cheio o pessoal aqui. As vendas aqui são feitas diretamente dos pescadores da Reserva Mamirauá, no Alto Solimões, para o consumidor, sem ter que passar por um atravessador. Você está comprando um produto oriundo de unidade de conservação, tá? E quando você está comprando esse produto de unidade de conservação, você está ajudando a preservar as unidades de conservação que a Fundação atua. Mas não foi só a venda de pirarucu que movimentou a Fundação Amazonas Sustentável nesse domingo. Quem veio comprar o peixe aproveitou também para conhecer a Feira Urbana de Alternativos, que é realizada apenas uma vez por mês. Bom, então você que está aí em casa assistindo a gente, venham visitar o FUAR, que é a Feira Urbana de Alternativas, que acontece todo primeiro domingo do mês, aqui na Fundação Amazonas Sustentável. Você vai encontrar diversas variedades de produtos de artesanato, gastronomia, produtos regionais. E agora a gente mostra para você um colombiano que tem feito sucesso pelas ruas dos centros de Manaus. Ele faz acrobacias que viraram atração para os motoristas e pedestres. Da ficção para a vida real. O Homem-Morcego das telonas aqui é um sósia do personagem e chama a atenção assim. Batman! É difícil passar despercebido. Vem falar na internet, achei muito legal. Nos últimos dias, o vídeo dele tomou conta da internet. Você já deve ter se deparado com vários artistas nos semáforos aqui da cidade. A maioria estrangeiro. Este colombiano decidiu inovar. Vestiu um personagem, usou os galhos desta árvore que fica no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas com a 10 de julho, para mostrar aquilo que antes só era visto nos circos. Ele está impressionado com a recepção dos brasileiros. O espetáculo do improviso tem dado certo. Se o sinal fecha rápido, é dinheiro que voa pela janela. Os motoristas têm se divertido. Ele também trabalha com um sorriso no rosto. Quando se faz o que gosta, fica mais fácil transformar o improvável em realidade. Cristian é malabarista e professor de educação física. Por isso, passa um longo tempo pendurado nos panos. É bacana. Vale a pena ir. Já derrava minha contribuição para ele. Faça o mesmo aí. Bacana, viu? Cara, é bom mesmo? É bom. É legal, é. Natural de Bogotá, ele se encontrou em Manaus. Consegue pagar o aluguel, manda dinheiro para os dois filhos na Colômbia e ainda arrumou uma namorada. O primeiro encontro foi no Teatro Amazonas. No início, o idioma atrapalhou, mas depois a paixão falou mais alto. E na sua casa, como foi? Ah, sei lá. Minha família não aceitou, né? Porque ele gosta muito de ficar assim, trabalhando na rua, nas esquinas e tal. Até porque ele pode conseguir um emprego melhor, mas ele não gosta, né? Então, não posso fazer nada. A coisa está séria. Kemely saiu até de casa para morar de aluguel com o Cristian. Além de companheira, ela é mais uma fã que o colombiano conquistou. E nesse domingo, mais de 160 mil estudantes fizeram a prova do Enem. Olha, este ano, algumas escolas distribuíram água e testes rápidos sobre os possíveis temas da redação para os candidatos. Nesta faculdade, no bairro Adrianópolis, a movimentação era grande antes da abertura dos portões. Stephanie, de 18 anos, quer ser advogada e veio fazer a prova pela primeira vez. Na verdade, estou muito ansiosa, mas estou esperando desde o ano passado, né? Com aquela ansiedade. Sempre conversando com meus amigos para ver se melhora. Mas, é, espero que eu seja bem na prova. O Exame Nacional do Ensino Médio é realizado em dois dias. Nesse domingo, foi a primeira etapa, com cinco horas e meia de duração, e a aplicação das provas de português, história, geografia, sociologia, filosofia e uma novidade. A redação, logo no primeiro dia de prova. E para aguentar esse longo período sentado na cadeira de uma sala de aula, teve gente que chegou cedo e trouxe um lanche. Trouxe uma barra de chocolate, uma água, para só luchar mesmo, mas nada pesado, para não me atrapalhar durante a prova. Acho que vai ser o suficiente? Eu acho, porque eu tomei um café bem reforçado. Aqui nesta faculdade, na zona centro-sul, cerca de 30 voluntários prepararam uma recepção diferente para quem veio fazer a prova. Aqui, os alunos ganharam água, sorvete e podem até ganhar um brinde participando de um quiz sobre os possíveis temas da redação. A novidade também estava presente em outras cinco escolas da capital. Eles chegam muito agoniados, muito ansiosos para fazer. E a gente, na realidade, está trabalhando questões do Enem. E aí a gente oferece esses brindes para eles, para eles se sentirem mais acolhidos. Nesta outra universidade, também na zona centro-sul, uma verdadeira corrida contra o tempo. Faltando 10 minutos para o fechamento dos portões, os estudantes tiveram que correr para não perder a prova. Este estudante até chegou cedo, mas não conseguiu fazer a prova porque perdeu a carteira de identidade no caminho até aqui. O jeito é voltar para casa, perder a prova e ficar no próximo ano, ou fazer um cursinho assim para ver se melhora. E é isso. 11 horas em ponto, portões fechados. E como em todos os anos, teve gente que se atrasou. Essa estudante viu o portão fechado e nem desceu do mototáxi. No próximo domingo, a prova vai durar 4 horas e meia. E as matérias aplicadas vão ser matemática, física, química e biologia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50 ao vivo, no programa Agora e também no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho